A CIDADE NO BRASIL Então, Cunha, o que você passa? Ei, conheci esse olhar. Meu irmão aprontou de novo. Meu pai, você já sabe, né? O seu irmão ainda falha muito. O que ele fez agora? É para sempre a mesma coisa, você sabe, né? Ele tem que ganhar juízo. Se ele quer brincar de um lado e do outro, assim não dá. Sinceramente, quando eu vejo para ele, eu sinto que ele gosta de ti. Tenta falar com ele. O passado dele, isso implica muito acreditar nele. Se for preciso, eu posso ligar para ele, posso falar com ele. Eu não sei se ele é capaz de mudar. Mas tenta, tenta. Tenta falar com ele. Tenta falar com ele. Eu tenho que deixar. Eu tenho que deixar. Eu tenho que deixar. O meu passado para trás Passei de um boêmio, um galinho, um sedutor Alguém que faz tudo por amor Alguém que se preocupa com a sua flor Depois de tanto tempo juntos ainda Continuam as doenças e incertezas Esse ciúme que dá cabo de nós Olha pra mim E me diz Se alguma vez eu te deixei voltar Amor, encosta-te a mim E escuta o acelerar do meu coração Quando tu estás aqui Sei que o problema nunca foi o amor Mas se é um tempo que ele pode durar Porque depois do sonho sobre a dor Não é que eu tenha receio em confiar Mas tenho tanto medo de me magoar E depois do sonho sobre a rancor Depois de tanto tempo juntos ainda Continuo com essas incertezas Esse ciúme que dá cabo de nós Olha pra mim E me diz Se alguma vez Se alguma vez eu te deixe voltar Quer amor, encosta-te a mim E escuta o acelerar do meu coração Quando custa o acelerar do meu coração Quando tu estás aqui Será que posso confiar Será que posso confiar E me diz E me diz Se alguma vez eu te deixe voltar Quer amor, encosta o acelerar do meu coração Encosta-te a mim E escuta o acelerar do meu coração Quando tu estás aqui Eu te deixe voltar Eu te deixe voltar Eu te deixe voltar